Apenha, o nosso filial coração Recebe, ó Virgem da Penha, o nosso filial coração E que ela nos abençoe desta Romaria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! 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 Do Espírito Santo Amém! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém! Você seja louvado Vamos de show! Vamos de Romaria! Então vocês! Pra vocês! Léu, Rabel e Bangabó! Não cabe não! Não cabe não! Não cabe não!